Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 5, 4, 3, 2, 1, 180 dólares agora. O vencedor é o... Mr. Magnata! Como vai ser? A gente vai depositar 180 dólares na conta dele. Até 100 dólares, tudo Saulo Mini. Não pagou a Saulo Mini? Caixa Covert. Pagou a Saulo Mini? Caixa Covert do mesmo jeito. Porque aqui a gente está querendo garantir o máximo de profit possível. O PicPay, cupom SONHO, 180 dólares. Vai virar 243. Cupom SONHO fortíssimo e bora. Saulo, mexe na Sense do mic. O teclado está fazendo muito barulho. Depois eu vou ter que fazer umas configurações aqui, velho. Mas deixa para amanhã. Fica mais fácil eu fazer em off isso. 243 dólares. Saulo Mini. Até 100 dólares. Até 100 dólares. Torcer aqui para pagar pelo menos uma Shadowzinha. O que você fez com o PC antigo? O meu PC de game antigo virou o PC de stream novo. E o meu PC de stream ainda não sei o que vou fazer. Estou pensando, velho. Sortear. Eu até pensei em sortear o PC. Só que o PC... Sortear o PC dá meio merda na questão de... Porque o meu PC já... O antigo PC é um PC antigo, né? Bem antigo. 2015. Então é meio foda. Tipo, sei lá. O cara ganha o sorteio e chega lá. Dá pau o PC. Ele vai ficar, pô... Vai broxar, né? Aí eu estava pensando em pegar esse PC e doar na PAI. Doar em alguma instituição. Tá ligado? Algum... Alguma parada assim. Sei lá. Alguma parada do tipo. A PAI é foda. Ah, mas eles têm uns... Uns projetos de... Como que se diz? Ensinar. Essas paradas de computador pra molecada lá. É bem legal. Informática. É, é. Tipo isso. Ó, chegou. A gente tem essa e mais uma. Se não pagar é tudo caixa... Covert. Ah, eu tinha fé que ia pagar, velho. Ainda dá pra pagar, né? Puta, eu devia ter ido na... Na covert. 93. Tá, 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 tá. Covertizada, velho. AK, M4, M4. Uau, pi legal. Show. Era, era. Era uma faca na Saulo Mini? Era. Mas tá bom. É, como que eu ia saber, né, velho? Não tem como saber, né, velho? Agora a gente vai abrir as caixas grátis. Essa Alpe, inclusive, é bem legal. E a gente vai lançar um tiro na faca. Tipo... Fé. 30 dólares. Paga! Legal! Nossa, não precisava nem... Ah, garantir. Não precisava nem ter sido tanto assim. Garantir, mas aí uma faca, uma Alpe, uma M4, outra M4, uma AK e uma CZ. Essa Alpe aqui, inclusive, que é muito top, viu? Vamos ver quanto que a gente ganhou aqui pro Mr. Magnata, velho? Essa Alpe... Só essa Alpe aqui vale 325 reais com adesivo do QNS. Esse adesivo aqui deve valer aí seus 20 reais aí fácil, eu acho, tá? 42 reais. Verificando a faquinha, mano. Eu quero saber se deu profite ou não. Na última tentativa, ver a faca pra ele é isso que importa. M4 é mais 100 reais com 4 adesivos deorama da Overpass. Brilhante. Não conheço esse adesivo. Vamos ver no jogo? Vamos ver no jogo, vamos ver no jogo. Chegou a Kalit Musil também, hein? Mais 100 reais. Ó, vamos esperar aqui que ainda tem uma M4 dessa pra chegar. Faquinha Scorched. Mano, dá pra gente já ter uma noção de quanto que... De quanto que a gente ganhou aqui pra ele, tá? Porque a M4 aqui é igual a essa, então é só a gente dobrar o valor. Então aqui é 100 reais mais 100 reais, 200 reais. Mais a Alpe, 325 reais. Mais essa AK, 100 reais. A faca, ela vai vir field tested, ó. Field tested. Essa faca field tested tá valendo 475 reais. E mais essa CZ Vitória, que tá na casa dos... Deve ser a veterana de guerra. 35 reais? Mano, 1.135 reais pra ele. Quanto que isso dá em dólar? 228 dólares. O vídeo, então, aqui que estava indo pro caminho do hippie, acabou gerando Profit. Agora, só deixa eu dar uma olhada nessas skins dele. Lá dentro do jogo. Olha essa Alpe, irmão. Coisa linda. M4A1S Cyrex. Esse adesivo de um real aí até que é legalzinho, velho. A Carlite Muzil com 4 imperial. A outra M4, que eu acho que combinou bem mais esse adesivo aqui, né? E vai vir uma Navaja. Brasas. Vai vir nessa pegada aqui, ó. Aí, mano. 180 dólar virou tudo isso pro inscrito. CSGO.net, cupom sonho. Profit, velho. Na última tentativa, a faca veio. Graças a Deus. Agora, vamos pros sorteios finais aqui da live chat. Tchau, tchau. Tchau, tchau.